Fala galera, por aqui sou amiga de todas as horas Luciane Rocha Você já conhece a nossa lojinha? Loja.rmo.ruz.br É, lá tem os mantos sagrados da Rádio Misturebol Line Tem as canecas, tem as ecobags, tem os bonés Pra você ficar bonitão nessas festas de final de ano Então corre lá cara, estampas exclusivas Frete grátis para todo o Brasil E sabe quem ficou felizão? Hum, adquiriu a camisa, o manto sagrado? Foi ele, o Marco Caridade Então ele vai dar um plá E vai dizer pra você como ele se sente usando o manto sagrado Mais uma vez repetindo Loja.rmo.ruz.br Vai, você pediu A gente fez pra você com muito amor Uuuuh Meus irmãos, meus filhos, isso aí Rádio Misturebol Online Entre na lojinha A Rádio do Momento A Rádio do Sucesso Show de bola, tá no meu coração Entra na lojinha galera Valeu Mistureba Onde os amigos se encontram